Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Mãezinha, eu quero te ver lá no céu Lá no céu E assim aqui no nosso programa a gente vai cantando a Nossa Senhora, vai pedindo bênçãos e graças. Daqui a pouquinho vou começar a novena. Eu estou vendo aqui que a Flávia, ela é do Espírito Santo, né? Dalsides, eu agradeço por deixar meus dias mais felizes com o seu programa. Ora por mim, ora pela minha mãe. Ela vai fazer uma cirurgia dalsides e vai ser nessa próxima semana. Vamos pedir, Flávia, vamos pedir a recuperação dela que seja bem rapidinho, tá bom? Com muito carinho. Quem mais? A Débora, Débora Guerra. Ela me escreveu dizendo assim que ela está querendo muito um abraço. Mas não é só para ela não, é para a mamãe dela também. Ela diz assim, estou internada e ela me faz companhia. Te assiste todos os dias, Dalsides. Então esse abraço aqui, ó, é para vocês duas, ó. Mas é com muito amor. E eu quero colocar o Brasil inteiro, rezando por você e pela sua recuperação, meu anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Vamos ver quem me escreveu. Mandou até foto, não foi? Ah, foi. Aqui, ó, a Ana Sílvia. Dalsides, por favor. Coloca o nome da minha filha Mariana Xavier na sua caixinha de orações. Hoje ela está completando 24 anos. Que Maria passe na frente. Acalme o coração dela. Ela anda muito nervosa, Dalsides. Ana Sílvia, vamos fazer o seguinte, meu anjo. Vamos colocar o nome da sua filha também aqui na nossa caixinha de oração. A Ana Sílvia, pedindo mesmo assim, para que essa filha, né, da Ana Sílvia, que saia toda a ansiedade desse coração, né? Toda a ansiedade. Vem comigo aqui, ó. Me deixa ser uma ponte entre o seu coração e o coração de Deus. Por isso que existe essa caixinha de oração. Pedir a Nossa Senhora mesmo. Vem, mãe querida. Cuida daquele coração que agora está mais angustiado, ansioso, que parece não ter paciência com os outros e já não tem mais paciência consigo mesma. Eu peço, mãe querida, cuida. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Sabe que são muitas as graças recebidas? Porque a gente fica sabendo aqui na Rede Vida, através de uma mensagem que nos chega pelo nosso site, redevida.com.br Ou então, pela minha rede social, eu também fico sabendo de tantas histórias lindas. Arroba da Alcides. Você pode procurar aí no Twitter, você pode procurar no Instagram, no Facebook. Mas hoje, eu queria que você conhecesse uma história. É a história do Rodrigo. Eu ouvi essa história e deixei Deus falar comigo através dele. Vai, Rodrigo, fala. Me chamo Rodrigo e moramos em Chiador, em Minas Gerais. Tenho uma filha de 3 anos, a Esther. Alguns meses atrás, descobrimos que ela tinha um tumor nos rins. Ficamos muito abalados com essa notícia. Os médicos disseram que ela teria que retirar o rim direito. Antes da operação, ela fez 4 sessões de quimioterapia para diminuir o tumor. Ficamos muito preocupados. Apesar de tudo, com muita fé e oração, deu tudo certo na operação. E ela já está bem. Queríamos agradecer por todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Agora esperamos que no resultado da biópsia não dê nada sério. E que a Esther fique curada logo. De qualquer forma, muito obrigado. E que a Esther fique curada logo. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus. É a mão que hoje me acompanha, a mão de Deus. Você vai sentir uma paz agora. Você já está sentindo, né? Uma paz gostosa de sentir. Você reza comigo hoje pelos nossos idosos, por aquele idoso que está se sentindo sozinho, por aquele idoso que está precisando de forças, está precisando de saúde. Você reza comigo pelas pessoas com deficiência. E às vezes a deficiência pode ser mental, a deficiência pode ser física. Seres humanos que muitas vezes estão enfrentando tanto preconceito e sofrem por esse preconceito. Você reza comigo por aqueles que estão vivendo uma situação de medo, de insegurança? Mães que pedem pelos seus filhos, esses filhos que saem para ir trabalhar ou então saem para ir para a escola e essas mães ficam apreensivas. Será que não vai acontecer nada com o meu menino? Maria, passa na frente. Abre caminhos, mãe. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Cuida de tudo, mãe. De tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Vai serenando o coração mais agitado nesse momento. Vai arrancando todo o medo de quem agora se sente tão inseguro. Eu quero que você que está em casa agora, se você se sente inseguro, faça um gesto como eu estou fazendo. Coloca a mão no coração agora. Inseguro em relação a um relacionamento, ao seu matrimônio. Inseguro em relação a um emprego. Inseguro em relação a alguma amizade. Uma insegurança que está tomando conta de você. Um medo de tudo. Não consegue sair de casa. É por você que eu rezo. Maria, passa a frente. Passa a frente, mãe. Desse coração aflito. Passa a frente, mãe. Cuida, mãe. Afem, Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, mãe de todas as graças. Rogai por nós. Faz o seu pedido agora. Pede a Nossa Senhora a graça que você mais precisa. Soca e pira, pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Soca e pira, pira fora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida Ó, esse texto lindo aqui, Rose, você vai colocar no correio logo na segunda-feira? Segunda-feira. Segunda-feira. João Belisario Bortolini. Atenção, João Belisario. Você foi o escolhido para receber esse texto lindo. Mas também não precisa ficar chateadinho que não foi o escolhido. Porque hoje, meia-noite... Beijo, meu anjo. Fica na paz. Hoje é meia-noite. Tem o sorteio de mais um terço. Minha gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. Eu te amo de verdade e é por isso que eu faço esse programa. Tchau.